2 de fevereiro de 2020, uma queda feia. Fred Quirilos, que vinha de duas conquistas consecutivas do duelo de motos, quebrou o pescoço e, com isso, a incerteza se voltaria a andar. Preocupações para o piloto de 34 anos naquela ocasião, mas acima disso, uma determinação para voltar a se apresentar e um amor pelo esporte. Quase um ano depois, com recuperação e dedicações absurdas, Fred voltou a realizar manobras impressionantes no maior campeonato de motocross freestyle no Brasil. É emocionante. Eu vim para Atibaia fazer uma manobra inédita, fazer o front flip com mais de 20 metros de distância, uma manobra que nunca tinha sido realizada em competição aqui no Brasil. Realizei na primeira tentativa, mas na segunda acabei caindo e quebrei meu pescoço. Saí daqui sem saber se ia voltar a caminhar. Me recuperei, fiz um trabalho intenso e muito sério de fisioterapia e fortalecimento e reabilitação. Voltei a treinar, me preparei para essa prova com muita disciplina, dedicação e muito desejo de conquistar o título e de representar o Brasil. No último domingo, após duelos emocionantes, se tornou o campeão do duelo de motos de 2021. E ele, em um ato de homenagem, dedicou sua trajetória na competição para um amigo que faleceu no ano passado. Vim para cá completamente focado, muita determinação e muita garra. Vim para fazer o meu melhor, sabia que a competição ia ser dura, todos os pilotos andaram muito bem. A única coisa que eu senti falta de verdade foi da vibração do público de Atibaia, que é fenomenal. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade, já morei aqui. E posso dizer com firmeza que o povo de Atibaia pode afirmar que o título está em Atibaia, porque eu amo essa cidade como eu amo São Paulo. Eu dediquei essa vitória, toda a trajetória aqui eu dediquei ao Tunico. Tunico Maciel, que além de companheiro de equipe no time Honda, é um baita amigo, ele é piloto de rali. Infelizmente, deixou a gente liderando a última etapa do Rali dos Sertões, buscando tricampeonato nacional. Vinte e poucos anos de idade, um cara excepcional. Um excelente atleta, um guerreiro. Tchau, tchau.